Que bom que já marcou a data do seu casamento, papai. O que houve, filho? Parece que hoje não está muito animado. Me desculpe, pai. Mas eu não tô bem. Diga, o que houve? Eu não entendo mais nada. Acho que não tenho sorte no amor. Por que disse isso? Matias, ainda sente saudade da Renata? Não, não, não. Ela sempre será uma pessoa especial na minha vida. Mas já aceitei que jamais sentirá nada por mim. É sobre a Adriana. O que tem a Adriana? Acho que não me deu as consequências de brincar com fogo e se queimou. E de quebra me queimou também. Eu não estou entendendo, filho. Mas eu entendo. Não liga pra isso. Depois isso passa. Eles já vão decidir o futuro da Branca. Após examinar todas as provas sobre o caso, este tribunal determinou que a senhora Marisa Del Rio sofre de um transtorno de múltipla personalidade. Fato esse que comprova ser impossível de ser julgada diante da lei. No entanto, por ser uma pessoa perigosa para a sociedade, ficará reclusa no hospital psiquiátrico do presídio feminino. Eu não sou louca. Eu não sou louca. Isso é uma injustiça. Malditos, vendidos, malditos. Mas eu vou me vingar do senhor, senhor juiz. Eu vou me vingar do senhor. Eu vou me vingar de todos. Eu vou me vingar, Gonçalo. Eu vou me vingar, Gonçalo. Eu não estou louca. 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 Isso não está certo. Eu vou entrar com uma apelação. Louca. Louca. Declararam ela louca? É o que parece. Eu conheço o psiquiatra que fez os testes e ele confirmou que é isso mesmo. A Branca sofre de personalidade múltipla. É difícil acreditar que não esteja mentindo. Que não esteja fingindo esse transtorno. Bom, mas enfim. Confiamos que esteja onde estiver. Não vai continuar fazendo nenhum mal. O que vai acontecer com meu tio? Seu tio já foi inocentado. Quando me enamorou.